às 11 horas. Apresentação, André Aponso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar, você pode ligar e participar através do telefone 3386-6400, pode interagir conosco também através do nosso WhatsApp 984867633, pode mandar a sua mensagem de texto, nós não temos como ouvir as mensagens de áudio, então envie só as mensagens de texto, interaja com a sua participação, com a sua colocação, para que a gente possa responder aqui ao vivo. E também, amigo ouvinte, você pode interagir conosco através do nosso Facebook, a Rádio Rio de Janeiro, você seguindo a página da Rádio Rio de Janeiro pelo Facebook, você vai receber ali os alertas, os avisos sobre os conteúdos que estão sendo disponibilizados ao vivo, você pode compartilhar e pode interagir aqui ao vivo conosco através da live, que o Caio já está ali colocando a Rádio Rio de Janeiro ao vivo pelo Facebook. E caso você não consiga nos assistir ao vivo, você pode logo em seguida pelo canal do YouTube, se inscrevendo no canal do YouTube, você também pode ter acesso a esse conteúdo. Hoje aqui comigo Humberto Azarit, Moisés Santos, ali na técnica o nosso querido Cláudio e lá nos telefones a Cheilinha. Amigos ouvintes, nós passamos agora a semana do Carnaval, uma semana para alguns de muita euforia, de muita diversão e aí depois da diversão de repente vem aquela tristeza, aquele sentimento assim de vazio. E o tema do debate na Rádio Rio de hoje, ele vem falar justamente sobre a depressão. Quais as causas da depressão? Como vencer a depressão? E para ajudar aqui o nosso debate de hoje, nós trouxemos um artigo publicado na revista Saúde Abril no site da Abril Editora e que ele diz o seguinte, né? Depressão, sintomas, diagnósticos, prevenção e tratamento. É um texto publicado em abril de 2017, mas muito atual, tendo em vista o nosso contexto dessa problemática. Considerada o mal do século pela Organização Mundial da Saúde, a depressão ainda é um desafio para médicos e pacientes. Conheça seus detalhes. A depressão é caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida, gerando angústia e prostatação, algumas vezes sem um motivo evidente. Michael Phelps, por exemplo, revelou sofrer demais com o problema após as Olimpíadas de 2012, quando ganhou seis de suas 28 medalhas olímpicas. Hoje, a depressão é considerada a quarta principal causa de incapacitação, segundo a Organização Mundial de Saúde. Esse transtorno psiquiátrico atinge pessoas de qualquer idade, embora seja mais frequente entre mulheres, e exige avaliação e tratamento com o profissional. O desânimo sem fim é fruto de desequilíbrios na bioquímica cerebral, como a diminuição na oferta de neurotransmissores como a serotonina, ligada à sensação de bem-estar. Hoje se sabe que a depressão não promove apenas uma sensação de infelicidade crônica, mas incita alterações fisiológicas, como baixas no sistema imune e o aumento de processos inflamatórios. Por essas e outras, lá já figura como um fator de risco para as condições como as doenças cardiovasculares. E aqui ele cita uma série de sinais e sintomas. Cansaço extremo, fraqueza, irritabilidade, ansiedade, angústia, ansiedade exercebada, baixa autoestima, insônia ou sono de má qualidade, falta de interesse por atividades que antes davam prazer, pensamentos pessimistas, pensamentos frequentes sobre a morte, comportamentos compulsivos, dificuldade para se concentrar, problemas ou disfunções sexuais, sensação de impotência ou incapacidade para os afazeres do dia a dia. E os fatores de risco mais comum que possam acarretar a depressão ou que apresentem um diagnóstico nesse sentido. Histórico familiar, transtornos psiquiátricos correlatos, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, excesso de peso, sedentarismo e dieta desregrada, vícios, cigarro, álcool e drogas ilícitas, uso excessivo da internet e redes sociais, traumas físicos ou psicológicos, pancadas na cabeça, problemas cardíacos, separação conjugal, enxaqueca crônica. E aqui ele diz como prevenção. Para espantar a tristeza sem fim da rotina, é importante gerenciar o estresse e compartilhar as dificuldades do dia a dia. Ler, aprender coisas novas, fazer rodas e se divertir ajudam a manter a cabeça ativa e livre de pensamentos negativos ou preocupações excessivas. O otimismo ladeado de bom senso assegura o bem-estar emocional. A máxima mente sã, corpo sã, é cientificamente aceita e o caminho inverso também procede. Ou seja, cuidar do diagnóstico reflete na saúde mental. Nesse ponto, o conselho é praticar atividade física regularmente, inclusive porque estudos atestam que elas incentivam a liberação de hormônios e outras substâncias importantes para a manutenção do humor. Pesquisas recentes revelam que até a dieta influencia as emoções. Nesse quesito, vale se inspirar no cardápio dos mediterrâneos, abastecido de azeite de oliva, peixes, frutas, verduras e oleaginosas, nozes, castanhas. As gorduras e os antioxidantes presentes nesse menu estão associados à maior proteção e conservação das redes de neurônios. Quando a comunicação entre as células nervosas está afiada, não sobra espaço para a angústia se apoderar da cabeça. E aí a matéria continua. Nós vamos tocar em outros tópicos aqui dela. Nós já vamos passar a palavra para os nossos debatedores, inicialmente aqui para o nosso querido Humberto Azarit. E aí Humberto, diante, agora nós passamos esse momento aí de excesso, de alegria, de prazer e aí a gente acorda, acabou o carnaval ou não só também por conta do carnaval, mas a gente às vezes entra num processo de tristeza. E como a gente consegue detectar isso? Quais são as causas? Como a gente consegue vencer esse processo de tristeza depressiva? É interessante que, fazendo uma leitura, uma pesquisa, a depressão já existia desde a época da Grécia, só que era chamada de melancolia. Inclusive, Aristóteles, ele associava a depressão, a melancolia aos gênios. Ou seja, se eu sou gênio, eu tenho a genialidade, eu sou depressivo. E aí, durante a Idade Média, foi associado a uma doença da alma, que provinha do afastamento da fé em Deus. E aí, no Renascimento, isso voltou à tona. Inclusive, haviam grupos de escritores e poetas que, para fazer parte da inclusão daquele grupo, tinha que ser melancólico. Para fazer parte, era a forma de inclusão em determinados grupos. E aí, só mais à frente, em 1889, se não me engano, psiquiatra alemão, que eu não vou ousar falar o nome, foi que diagnosticou todos os seus pacientes por esses sintomas, que ele chamou de melancolia, delirante, agora não me recordo o sobrenome. E aí, depois, no século XX, foi aí que começou o tratamento químico. Lembrando que há fatores também biológicos e genéticos, né? Pessoas nascem com falta de neurotransmissores. É claro que tudo isso tem um porquê, que o acaso não existe e que realmente precisa do tratamento químico, além do psicológico, espiritual. e é importante não confundir, né? Tristeza necessariamente com depressão. É o prolongamento dela. Eu posso ficar triste momentaneamente, por exemplo, a desencarnação de um ente querido, tem aquele momento que a gente se festa, fica triste refletindo sobre tudo aquilo, mas que depois de um tempo a gente vai superando essas etapas. Agora, quando ela se prolonga, né? E vem todo esse sintoma que já foi falado, distúrbio do sono, falta de apetite, fraqueza, vontade de não fazer nada, de tender ao isolamento, aí é o momento de procurar um especialista e começar a verificar que aí pode ser que tenha depressão, que hoje em dia já é sabido que não atinge toda e qualquer faixa etária. Adolescentes com depressão, muitos em virtude dos excessos a que se acometem, do uso do álcool, outros da educação, porque foram educados a ter tudo na mão, a não se frustrarem, né? O menor de sabor, os pais dão um presente, suprindo aquela carência e aí eles não foram trabalhados a saber lidar com a dor, com as perdas que vão existir na vida e aí eles acabam depositando, achando que as soluções estão tudo na vida material e aí quando acontecem as frustrações na vida dele, ele tem dificuldade em lidar com isso e cai em depressão. Muito bem. Perfeito. E é muito importante nós salientarmos realmente essa diferença, né? Da tristeza para a depressão, porque quando o Evangelho fala, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 25, a melancolia, né? Sim. O texto da melancolia. Que foi comberto e até disse aqui, né? Como os antigos chamavam. Já é. É marcado aqui, capítulo 5. Exatamente. E aí o Espírito vem se comunicar dizendo que o desânimo é uma falta. Então, é o desânimo, nós temos que combatê-lo. É buscando um sentido de viver. Então, o Evangelho nos dá todo o sentido de vida, nos dá todas as respostas que precisamos. Então, buscar os recursos dos potenciais da alma, buscar esse sentido de alegria de viver, em doar-se, em ser útil, em aceitar os desafios da vida como proposta, de realmente a oportunidade de crescer, e não como uma condenação, mas como um estímulo ao testemunho e ao progresso, a gente tem, então, uma outra visão. Então, o Espírito é convidado a ter essa visão de horizonte, além da matéria. Tanto para nós mesmos, quanto para aqueles que nos rodeiam. Então, nós temos, certamente, um familiar que possa estar passando por essa situação, alguém muito próximo. E aí, nós temos que aprender a tolerar. Porque a tolerância é o prenúncio da caridade, do respeito. Então, geralmente, a gente vê a pessoa enclausurada no seu quarto, entristecida, no escuro, às vezes escondida debaixo da cama, como eu já ouvi falar, amigos, de tanto medo, foi para debaixo da cama, com receio de sair, porque o pânico está associado ao processo, né? A Jornal de Andes que explica, existe todo um mecanismo, a nostalgia, depois o pânico, e aí depois vem, então, mais profundamente esse processo crônico, que é a própria depressão. Então, a gente chegar para a pessoa e dizer assim, é, sai logo desse quarto, vai passear, vai ver a vida, sai desse clausuramento, é falta de caridade. Porque, como o Humberto falou, tristeza não é depressão. Tristeza, a gente sabe por quê. E depressão, a gente não sabe por quê. É um motivo mais sério, um motivo mais profundo do inconsciente, que nós ainda não conseguimos lidar com essa realidade dentro de nós mesmos. Então, você pode ter tudo o material, pode ter a beleza física, pode ter a fama, com o caso do Michael Phelps. Sim. Pode ter a juventude, pode ter todas as mãos. Mas, você está no meio de uma festa e a vontade é só de chorar. Porque é uma coisa mais profunda. Então, exige um tratamento emocional, espiritual. O próprio Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, também, é o último parágrafo do livro do Evangelho. Ele fala que, nas graves doenças prolongadas, profundas, precisam do tratamento magnético, precisam do atendimento médico dos terapeutas para a realização da sua superação. Então, quem somos nós para determinar a pessoa que está em uma situação profunda e grave dessa, dizer para ela. Então, a gente tem que trocar as palavras. A gente pode chegar e dizer assim, olha, eu estou aqui ao seu lado. Tudo o que você precisar, pode contar comigo. Que é diferente de chegar e dizer, sai dessa lama, sai dessa cama, sai desse quarto escuro, vai procurar se divertir. E isso é falta de caridade, porque a depressão é tão profunda, que a pessoa, não sabendo por que está lidando com aquilo, está faceando uma situação grave. Então, nós, espíritas cristãos, que estamos buscando entendimento do Evangelho e da caridade, temos que tratar do enfermo com mais tolerância. Por que a gente faz isso? Porque a gente não quer esse peso. A gente quer se ver livre na nossa suposta liberdade de ação, sair para passear, sair para ter a nossa vida. E não vamos conseguir se o parente está ali em casa precisando da gente. Então, a gente reage dessa forma, egoisticamente, descaridosamente, mandando a pessoa sair daquele processo. Não, a pessoa precisa da nossa companhia. Inclusive, se nós pudermos combinar, vamos passear juntos, tirar um tempo junto com essa pessoa para poder conversar. Olha, pode contar comigo. Tudo que você queira conversar, eu estou aqui ao seu lado. Ou, aviso em palavras, um simples abraço. O acolhimento. Então, o espírito está se preparando para aprender a amar, tolerando e acolhendo. Que é totalmente diferente de você dizer à pessoa o que ela tem que fazer, porque a situação é grave. Muito bem. Aqui ainda a mensagem continua. Ela diz assim, Existem alguns testes e questionários que apontam o dedo para o distúrbio, mas só uma avaliação apurada do médico, que incluirá histórico do paciente e da sua família, bem como alguns exames, poderá cravar se o problema é realmente uma depressão. A condição, aliás, muitas vezes está associada a outros transtornos psiquiátricos. A depressão também é classificada de acordo com a sua intensidade, leve, moderada ou grave. O tratamento. A depressão pode durar semanas ou mesmo anos. E uma vez que o indivíduo passe por uma crise, corre maior risco de enfrentar episódios semelhantes outra vez na vida. Na maioria das vezes, o tratamento é feito em conjunto pelo psiquiatra e o psicólogo. Existem diversos medicamentos antidepressivos que ajudam a regular a química cerebral e o médico escolherá segundo o perfil do paciente. O acompanhamento psicológico, que buscará levantar as causas do problema e como ele poderá ser desmontado, é crucial, inclusive porque os remédios podem demorar um tempo para fazer efeito. E aqui a gente inclui também o tratamento espiritual, espaços de cura, porque uma das causas também da depressão pode ser um processo obsessivo. E aí continua aqui o artigo. Dentro da abordagem da psicoterapia, uma das correntes mais utilizadas no tratamento da depressão é a cognitivo-comportamental, que identifica conflitos e auxilia o paciente a encará-los e sair do estado de abatimento. Existem estudos apontando que a acupuntura e a musicoterapia seriam coadjuvantes na recuperação do bem-estar emocional. No mais, volta à tona a recomendação de um estilo de vida saudável, com dieta equilibrada e prática regular de atividade física. Também se reforça a indicação para combater o estresse, concedendo tempo na agenda para atividades prazerosas. Para os casos mais graves e resistentes ao tratamento convencional, hoje se estuda a aplicação de técnicas com a eletroconvulsoterapia e a estimulação magnética transcraniana. Então, agora já participações aqui pelo WhatsApp, também pelo Facebook. Humberto, aqui nós temos a participação no nosso Facebook da Cláudia Avelino. Ela diz, muita paz e luz a vocês. E geralmente, quando as pessoas sofrem de depressão, o problema é físico ou espiritual, ou tudo junto. Cláudia Avelino, do Anil, Jacarepaguá. Obrigado você, Cláudia, pela sua participação. E aí, Humberto, é tudo junto e misturado? É, Cláudia. Sempre o problema surge de dentro para fora. De alguma forma, os Espíritos falam que há alguma inconformação nossa, ainda que inconsciente, com a vida que nós temos. Isso pode ter, em virtude de um problema mal resolvido no passado, ou desencadeado por algum fator nessa existência, que os especialistas dizem depressão secundária, a perda de um ente querido, algum trauma que tenha passado. E aí, há uma série de consequências que exteriorizam no nosso corpo físico, o distúrbio alimentar, o sono, a irritabilidade. E aí, com relação ao espiritual, no sentido, os obsessores causam isso, e os obsessores não podem causar a depressão, não podem causar a esquizofrenia. O que eles fazem é potencializar isso. Eles se aproveitam dessa sua fragilidade e aí potencializam isso. E uma das estratégias, digamos assim, de que eles se utilizam é que você se sinta, você que eu digo a pessoa que está com esse problema, essa dificuldade, se sinta culpada, ou culpado pela vida que tem, que eu não mereço ser feliz. Por quê? Porque quando a gente pensa dessa forma, a gente não lembra de Deus, dos amigos espirituais em fazer uma oração para o nosso anjo da guarda, para nos fortalecermos, para o que a gente bloqueia. Por mais que os nossos amigos prasqueiros nos ajudarem, a gente fica nessa ideia fixa, e é o momento que eles atuam e potencializam tudo isso. Um remorso que ficou, uma mágoa, eles potencializam que a gente fique lembrando o tempo inteiro daquilo. A nossa vida, em uma série de cenas, mas na depressão, quando a gente está vendo, quando a gente só pensa naquela cena, só triste. Você falou muito da musicoterapia. Os especialistas recomendam o quê? Quando a gente está num momento depressivo, vamos dizer assim, está numa deprê, como se dizia antigamente, terminou com a namorada, a nada terminou, a gente ir o quê? Para casa, botar aquela música bem melancólica, ficar deitado, pensando em tudo aquilo, aí põe um filme bem dramático, para ficar chorando. Quando os especialistas dizem que é justamente ao contrário, você tem que sair daquele ambiente, procurar músicas que te elevem a alma, filmes de comédia, sair, eu sei que muitas vezes é difícil, na depressão, a gente ter aquela força, mas a gente precisa forçar, uma companhia que possa sair, mas aquelas companhias que te façam colocar para sair, porque tem companhia que tu vai sair para ficar disputando quem está com problema maior, aquelas que te coloquem para cima, então você precisa agir, porque senão não adianta um tratamento médico, um tratamento espiritual, a gente precisa fazer a nossa parte, sair dessa sintonia, sair dessa ociosidade, dessa, os espíritos falam até nisso, na questão 943, de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos, isso está no livro dos espíritos, sem motivos plausíveis, olha o que eles falam, efeito da ociosidade, da falta de fé, e frequentemente da saciedade, para aquele que exercita suas faculdades com objetivo útil, segundo suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa mais rapidamente, ele suporta as vicissitudes, com tanto mais paciência e resignação, quando age tendo em vista uma felicidade mais sólida, e mais durável que o espéria, então fazer coisas novas, diferentes, sair da rotina, procurar fazer novas amizades, o evangelho no lar, a casa espírita, ou a sua igreja, se você é de outra religião, e pedir ajuda, porque muitas vezes antigamente, havia muito preconceito, e desinformação acerca da depressão, então se diz, isso é frescura, não tem nada disso, hoje em dia, já não é mais possível entender dessa forma, então os familiares precisam entender, e saber como ajudar nesse sentido, e a pessoa também pedir ajuda. Muito bem, aqui, pelo nosso WhatsApp, Moisés, a Rosângela Costa, do Rio Cumprido, ela diz o seguinte, irmãos, esse assunto, é de uma importância incrível, depressão não é frescura, rebeldia do espírito sim, é, mas não é por isso, que devem tratar as pessoas, que o tem, de maneira intransigente, e indiferente, infelizmente, espíritas que possuem essa dificuldade, é considerado uma pessoa, sem fé em Deus, e fraco, ainda há muito preconceito, no próprio meio espírita. Querida Rosângela, um abraço para você, obrigado pela participação, foi exatamente as nossas palavras, a tolerância, o amor, o exercício do bem, se colocar no lugar do outro, não exigir, para que esse egoísmo nosso, não tire a perspectiva, né? Muito bem, depois a gente retoma, com essa resposta, o Moisés, mas agora nós faremos uma pequena pausa, para o intervalo, e retornaremos logo em instantes, com o segundo bloco, do programa Debate na Rio, hoje falando sobre a depressão, até já! Debate na Rio Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa, está sendo transmitido, pelas ondas amigas, da sua Rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade, mil e quatrocentos AM, para o Grande Rio, e para o Brasil e o mundo, www.radiorriodejaneiro.am.br Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, eu sou o Odair Zanella, da Zanatura, e estou trazendo, depoimentos, sobre o bioósteo, se você, sofre com dores ósseas, ouça! Meu nome é Noemi Arrumi, e, há sete anos, eu vinha sentindo, muitas dores, no joelho, e, nas articulações, das mãos, e, eu comecei a tomar, depois de um mês, mais ou menos, elas começaram a fazer efeito, então, eu recomendo o bioósteo, porque, para mim, deu muito certo. Livre-se, você também, de dores ósseas, ligue agora, para a Zanatura, o telefone, 3942-2252, se você, está fora da cidade, do Rio de Janeiro, lembre-se, 0 operadora 21, 3942-2252, bioósteo, é o fim das dores ósseas. Divaldo Franco, no Rio, vem aí, o Seminário Beneficente, com Divaldo Franco, organizado pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado, no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca, tema, mediunidade e redenção humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças, entre médiums espíritas, médiums não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos, via internet, pelo site map.org.br, Facebook, MAP, o underline oficial, nos polos do MAP, e nas instituições espíritas credenciadas, e-mail, contato, arroba, map.org.br, informações, 3392-5600, ou 3392-5700, repetindo, 3392-5600, ou 3392-5700. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco, para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422, ou envie mensagem para o e-mail, clubedafraternidade, arroba, rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto, e continuarmos juntos, na Família Rádio Rio de Janeiro. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente, e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo, ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais, sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às três da tarde, Apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino, e Miriam Duran. Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Amigos ouvintes, internautas da Rádio Rio de Janeiro, Emissora da Fraternidade. Nós agora estamos mais felizes ainda, porque a Nádia chegou, a gente até brincou aqui no intervalo, que a gente estava ficando, eu depressivo, Humberto e Moisés um pouco tristes, mas cada um no seu grau, porque a Nádia não tinha chegado ainda. Mas graças a Deus ela já está aqui. Mas o Moisés vai concluir o seu raciocínio aqui sobre a pergunta da Rosângela, do Rio Cumprido, da Rosângela Costa, que ela diz, nós vamos até repetir aqui a pergunta, não a pergunta, a colocação. Esse assunto é de uma importância incrível, depressão não é frescura, rebeldia do espírito sim é, mas não é por isso que devem tratar as pessoas que o têm de maneira intransigente e indiferente. Infelizmente, espíritas que possuem essa dificuldade é considerada uma pessoa sem fé em Deus e fraco. Ainda há muito preconceito no próprio meio espírita. Rosângela já fez uma colocação muito interessante com relação à reação de cada um de nós perante as adversidades, que é a rebeldia ou a resignação. A resignação é consentimento do coração e obediência, consentimento da razão, como diz o Evangelho. Então essa é a opção nossa, nós estamos diante da adversidade, estamos diante do testemunho, nós temos a oportunidade de reconsiderar, tirando o proveito desse testemunho, dessa adversidade, para crescermos. Agora, não podemos exigir isso do outro, porque a convivência sim é que vai nos estabelecer aquele convite que o Evangelho faz, o Evangelho começa em casa. Então a oração dentro de casa, o Evangelho no lar, e essa atitude de ser para o outro, se colocar no lugar do outro, fazer o que gostaria para o outro primeiro, antes que nos fizesse, é exercício de tolerância, e na verdade são os primórdios do exercício do bem e da caridade. Então não é conveniente nós queremos tirar a pessoa de um estado profundo de tristeza, que ela não tem noção do porquê, porque assim se configura a depressão, é uma tristeza profunda, ela não sabe o porquê. Então ao invés de dizer, saia daí, vamos passear, ou vá se divertir, ou seja alegre, nós podemos substituir. Estamos aqui do seu lado, pode contar comigo, o que você quiser, realizar, saiba que eu estou aqui presente, convidar pessoas para sair, estabelecer um programa juntos, um dia tirar um momento juntos, fazer alguma coisa juntos, mas sem essa cobrança, sem essa exigência, sem essa atitude descaridosa de tirar a pessoa daquele estado, porque nem ela sabe sair dali. Então ela precisa realmente de ajuda, precisa de terapia, precisa do tratamento, se ela desejar, na casa espírita, o tratamento magnético espiritual, passe, ajuda muito, a água, restabelecida de energia, com fluidos renovadores, a palestra pública, o tratamento na casa espírita, seu nome lá para a reunião de radiação, e tudo isso configurado, associado, ajuda muito. Então vamos começar por nós, essa atitude de não querer que o outro seja o que nós achamos que ele tem que ser, porque isso ultrapassa os limites do bem, e aí seríamos intolerantes e, portanto, inconvenientes. Nádia, seja bem-vinda. O que você pode colaborar, Nádia, para os nossos internautas e ouvintes, acerca desse tema, dessa questão que hoje é tratada como o grande mal do século? Eu posso contribuir pouquíssimo, porque os companheiros já abordaram, já abordaram muitíssimos aspectos e, evidentemente, os mais importantes do ponto de vista científico, do ponto de vista espiritual. Essa questão já foi submetida a esse crivo. A questão do tratamento material, que também já foi aqui levantado, que hoje está também no texto, que são os antidepressivos, etc., que muitas vezes acabam contribuindo negativamente para a cura, porque a cura não está sediada propriamente no corpo. O corpo responde à postura mento espiritual da criatura que ali está. Desse ponto de vista, houve até, do ponto de vista materialista, por isso que nós dizemos que alguns medicamentos não chegam a frutificar na cura, porque algumas hipóteses materialistas eram, mas há uma repercussão, mas é só que os materialistas acham que tudo se encerra ali no corpo. Então, a hipótese é de que havia uma diminuição de neurotransmissores, principalmente serotonina, que é o hormônio da alegria, do bem-estar, etc. A matéria, inclusive, aborda. Exatamente, aborda essa questão. Só que isso já foi, digamos assim, quase que sepultado pelas pesquisas mais recentes, porque alguns cientistas estabeleceram uma relação entre a depressão e algumas vivências na infância material do indivíduo. Então, os indivíduos que sofreram violência muito grande na infância, abuso sexual, qualquer tipo de agressão, eles tendem, de uma certa forma, a guardar isso, porque quando isso não é trabalhado psicologicamente, eles tendem a guardar isso, isso fica lá enrustido, e vai acabar desembocando em processos depressivos na idade adulta. A Joana de Ângeles nos fala sobre isso, e aí nós podemos fazer uma, digamos assim, uma regressão, não no sentido da regressão de memória, mas vamos um pouquinho mais para trás, e a Joana nos fala dos processos de culpa que nós trazemos, encrustados na memória emocional, espiritual, de outras encarnações em que nós fizemos algumas coisas das quais nós já tomamos conhecimento como sendo negativas para o nosso processo evolutivo. instalada a culpa, o indivíduo que está reencarnado, não o distante, ele tem uma lembrança difusa, não é porque isso não está no nível consciencial, mas no nível infraconsciencial, ele percebe, tudo entre aspas, não é ouvinte, não é seguidores, ele percebe, ou ele lembra, entre aspas, de que aquilo foi uma coisa muito ruim que ele fez, e então ele vai se sentir, baixa a autoestima, e aí ele vai se sentindo mais triste consigo mesmo, não consegue se superar, e aí ele vai entrando em depressão. Humberto falou, está a deprê, e em vez de ficar ouvindo aquelas músicas de fossa, você não falou isso, você falou depressivo. Não vou entregar a minha doutinha na fossa, não, mas eu também não entreguei a minha, não, eu disse o que os outros diziam, entendeu? Eu sou jovem há mais tempo. Exatamente. Então, essa questão, e a terapia do evangelho, que o Moisés também já assinalou, que é essa questão. Há, portanto, algumas causas da depressão que são insuspeitas nesse momento. Por exemplo, a avareza, o orgulho, a vaidade, e outras dessas qualificações que nós temos sempre listadas para designar os nossos irmãos, outros, e que nós também detemos, mas, curiosamente, quando você tem inveja, por exemplo, você não consegue, você cai mais ou menos no mesmo esquema da baixa autoestima. A inveja, no fundo, no fundo, é um ato de elogio ao outro, ao invejado, porque há uma coisa ali que alguém gostaria de ter ou de ter atingido e não consegue. Então, começa a entrar numa tristeza, porque não consegue. pode entrar por um processo de vingança, um processo de agressão ao outro, isso tudo vai corroendo o psiquismo profundo da criatura, e aí nós acabamos, como espíritos, com essa problemática, nós acabamos obstruindo os canais perceptuais, o que engendra as doenças, porque aí nós não podemos mais produzir a serotonina, mas comprometemos o hipotálamo, que é o responsável, por exemplo, da memória, e a memória tem um papel importante nesse quadro, por isso que nós até já lembramos a memória espiritual de que a Joana de Ângeles, querida mentora, nos fala. Há uma série de outras questões que depois... Depois até gostaria também de abordar, Nádia, vou passar a palavra aqui para o Humberto também de uma pergunta, mas sobre a questão dessa causa pré-existente da depressão, mas por enquanto nós vamos aqui para o Luiz da Ilha do Governador. Vamos lá, oi Luiz. Humberto, ele diz o seguinte, sem dúvida a medicina tem feito grandes avanços no que tange ao alívio do sofrimento humano, entretanto, o passo acelerado da sociedade moderna tem trazido consequências ao corpo humano e também ao espírito. Também a explosão demográfica gera pobreza que só servem para intensificar o fato de que nós precisamos de um Deus e da espiritualidade superior para a comunhão singela, tomando a instrução dos espíritos contida no Evangelho segundo o Espiritismo como um fato conciliando nelas totalmente. E aqui depois ele diz uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa aqui deixa para depois. e como é que a gente pode ele diz aqui tem uma passagem interessante que ele nos remete a gente buscar através do Espiritismo da espiritualidade da comunhão com Deus essa saciedade e que ele diz que nós temos uma necessidade de uma saciedade moderna que a gente não consegue se satisfazer com essas ilusões que o mundo apresenta para nós um corpo bonito sarado ter uma conta corrente com um saldo bem gorducho a Nádia até falou a questão da inveja porque a gente às vezes olha alguém passa com um carro bonito eu queria ter um carro desse, não é isso? E ele coloca essa questão aqui dessa saciedade que nós buscamos mas materialmente falando quando na verdade a gente deveria buscar essa saciedade ela vai ser uma consequência dessa comunhão com Deus com o Evangelho dessa prática é interessante que Kardec brilhantemente perguntou aos Espíritos a questão da felicidade que para cada um a felicidade está mas se teria algum meio termo para todo mundo e a resposta brilhante dos Espíritos foi essa daqui está na pergunta 922 do livro dos Espíritos Kardec pergunta a felicidade terrestre é relativa a posição de cada um o que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro entretanto há uma medida de felicidade comum a todos os homens e os Espíritos respondem para a vida material é a posse do necessário para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro então no mundo material a gente nunca quer o necessário a gente ganha um salário X e acha que merece ganhar 2X a gente passa a ganhar 2X acha que merece 3X e a gente está sempre insatisfeito consciência culpada é interessante que a Nádia falou da inveja e hoje temos um outro fator causal vamos dizer assim da depressão que é a internet porque as pessoas ficam se comparando na internet vai lá numa rede social vê todo mundo feliz botando foto feliz e pressupõe que todo mundo é feliz quando na realidade não é isso e aí começa a se comparar que vida ruim que eu tive olha a minha vida fulano está viajando fulano está almoçando bem e acaba se comparando de uma forma muito frágil não entendendo que cada um é individualidade e aí fica nesse ciclo vicioso apegado às redes sociais e aí isso acaba insuflando ainda mais esse momento de depressão e que eu já vi aqui que alguns ouvintes colocaram e é importante isso o conhecimento de si mesmo quando vem uma crise normalmente ela predispõe uma mudança então a gente avaliar nesse momento que a gente está passando por essa dificuldade e entender o porquê que eu estou passando por isso o que eu preciso fazer o que eu preciso refletir sobre isso o que eu preciso mudar porque é o prenúncio de que alguma mudança precisa ser efetivada que a gente precisa descobrir deixa eu pegar aqui uma carolina do que o Humberto disse você esqueceu o photoshop não porque nas redes sociais mas nas redes sociais as pessoas criam a ilusão e elas hoje estão fazendo um número incalculável de cirurgias plásticas para serem uma versão melhor de si mesmos não só alguns ficam querendo ser Barbie o namorado da Barbie o Ken e tudo mas hoje as pessoas elas levam fotos para os cirurgiões plásticos dizem agora eu quero melhorar isso melhorar isso e o que mostra uma insatisfação e uma carência de autoconhecimento porque nós não somos o corpo mas falta essa visão mas as redes sociais hoje são tidas como critério de verdade e promoção da criatura para a criação de imagem só que é uma imagem fake eu também entro nessa carona o que? você está nas redes sociais eu vou entrar também no photoshop para poder na verdade seguir vocês eu quero seguir vocês o raciocínio porque eu estava analisando o seguinte a internet é mais ou menos como a mediunidade ela é neutra isso a qualidade nós é que a damos então você passa na rua você vê a pessoa cabisbaixa se arrastando triste de repente ela saca do seu celular aponta para si mesmo e dá um sorriso aberto tira uma selfie posta que ela está bem ou seja ela não está encarando a própria situação e isso é é perigoso por quê? nós não estamos nos enxergando nós não estamos dando para nós mesmos a chance de sermos nós mesmos nós só vamos realizar uma transformação moral espiritual material se nós é observarmos exatamente o ponto que nos encontramos e isso é ter coragem isso é conhecer a si mesmo mas conhecer a si mesmo precisa ter coragem para a gente se enxergar e não usar essa máscara porque nós estamos agora aqui usando a internet quantas pessoas no mundo podem acessar a Rádio Rio de Janeiro e acompanhar esse debate fazer suas perguntas e encontrar temas interessantes então nós estamos usando um meio neutro com uma qualidade diferenciada de esclarecimentos que primeiramente serve para nós então muito interessante nós não fazemos da internet uma máscara ou uma ilusão do que nós não somos muito bem até porque você veja que com isso você entra num processo de auto-ilusão que o nosso querido mentor espiritual o Hamed vai esquadrinhando tudo com a inacreditável capacidade que tem no campo da cultura da psicologia do ser muito bem Nádia até retomando aquele nosso nosso papo anterior primeiro como é que a gente consegue identificar tem alguns detalhes interessantes como a gente consegue identificar esses primeiros quadros e a depressão a gente pode considerar como uma causa já pré-existente uma pré-disposição do espírito para essa para esse desenvolvimento é pode algumas das das situações para se fazer um diagnóstico sem sermos especialistas mas o Humberto já citou algumas delas na primeira fala eu acho dele a dificuldade do sono falta de apetite tristeza o Moisés já falou de alguém com uma situação de tal alheamento ou de busca de alheamento ou de retração em apatia que foi para baixo da cama não é isso? sim você disse que tem conhecimento de um caso assim então essas questões a memória mais fragilizada se for uma pessoa na idade laboral queda de produtividade no trabalho se for estudante queda no rendimento acadêmico o isolamento social também se intensifica são essas causas que nós vamos poder como nós leigos podemos identificar agora nem todo alheamento é depressão nem toda tristeza que já ficou muito bem caracterizado no início é depressão agora o que você me pergunta o André sobre a questão de como isso se instala foi isso que você colocou não é isso? isso se instala nós já vimos que a medicina atualmente ela identifica as consequências no campo físico no corpo só que nós espíritas sabemos que o que o espírito pensa reflete-se no corpo então exatamente isso que uma área da psiconeuroendocrinologia atesta através de pesquisas que já estão com um ganho apreciável de positividade no campo da pesquisa e que é exatamente isso porque é uma associação entre o estado da alma e a felicidade orgânica digamos assim né pela felicidade do espírito ou pela tristeza do espírito e a doença a enfermidade no corpo a depressão é uma enfermidade de feição psiquiátrica mas evidentemente ela se instala e se torna manifesta no campo do corpo físico então é o espírito que imprime essas características no corpo físico não sei se era esse o cerne da sua pergunta tem uma resposta dessa da Joana de Anjo no livro Amor, Imbatível, Amor que ela explica exatamente que o início dessa situação crônica e isso é bom pra gente é pra todos nós observarmos eu até estava pensando sobre isso a nostalgia nós voltamos ao passado aquele momento é que era bom naquela situação é que eu vivia bem e isso pode ser um início de incompatibilidade com o que estamos vivendo agora por estarmos insatisfeitos agora com a realidade nova do presente nós ficamos a buscar no passado momentos que julgamos felizes e que não estão retornando então isso pode ser o princípio de despertar de uma tristeza profunda chegando ao nível da depressão que aí torna-se enfermidade crônica espiritual conforme ela coloca então vamos nos observar se nós não estamos conseguindo nos adaptar com o momento ou fazer do momento uma situação de sentidos de viver com alegria e estamos buscando no passado lembrando coisas que em que fomos alegres hoje não somos mais é um indício pois é e no evangelho segundo o espiritismo nós temos lá referências a melancolia e a nostalgia né que de uma certa forma nós todos que já temos digamos assim mais ou menos desperta a consciência nós temos uma espécie de nostalgia do infinito né porque nós viemos de lá nós temos uma lembrança ainda mais quanto mais nós lemos e estudamos e ouvimos e acompanhamos os nossos mentores são aspirações inatas exatamente que nós estávamos lá que a Joana chama de metanecessidades e que alguns outros autores como Maslow por exemplo não usa exatamente esse tipo mas ele depois que apresentou aquela famosa pirâmide da hierarquia das necessidades humanas básicas ele acrescentou outras para dar conta disso que a Joana de Angelis chama de metanecessidade à medida que nós evoluímos nós temos necessidade de vivermos vibrações termos vivências superiores do espírito e vamos abandonando paulatinamente isso que causa a nossa inveja e aí nós ficamos podemos ficar deprimidos e assim subsequentemente é que está tudo muito interligado né e tudo muito sedimentado às vezes até cronificado no nosso psiquismo profundo muito bem aqui Humberto o Amair Muniz de Minas Gerais ele diz o seguinte estou ouvindo o programa meu filho está nesta situação mas não aceita fazer tratamento esconde bebendo de segunda a domingo delirando muito ele tem 54 anos é o Amair Muniz de Minas Gerais é o filho que tem 54 e não aceita o tratamento e acaba desviando na bebida é uma situação bem difícil já que seu filho tem 54 anos é o que você pode fazer isso não depende da vontade dele em aceitar ou não é fazer uma prece por ele pelo anjo da guarda dele tentar nos momentos de lucidez dele quando ele não está bebendo tentar tocar no assunto mas sem ser de uma forma impositiva mostrando que você está ali aberto quando você for visitá-lo deixa assim uma mensagem deixa largado assim num cantinho para que ele possa ler um livro da Joana de Ângeles no cantinho é um livro da Joana de Ângeles assim como quem não quer nada esqueceu a ler do Ramete e aí procura mas já que ele não aceita nesse primeiro momento mas está sempre ali através da oração e tentando de alguma forma falar sobre isso mandar vídeo mas sim de uma forma impositiva porque isso pode afastá-lo porque ele está num momento de fechamento nesse sentido mas perseverar principalmente através da prece você se referiu a prece o Chico recomendava que as mães fossem e agora a gente pode ampliar isso para todo mundo no momento em que a criatura está adormecida você vai lá faz prece e conversa com o espírito e aproveita envolve também o anjo da guarda mas mesmo que o filho do Amair não more com ele no momento em que ele saiba que o filho está repousando o corpo físico ele pode pelas asas da prece pode mandar esse recadinho e no próprio evangelho também no momento que ele fizer o evangelho na casa dele direcionar o pensamento lá para o filho pedir para os amigos espirituais amigos ouvintes nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa eu vou passar a palavra aqui aos debatedores iniciando pela Nádia para as suas despedidas e considerações finais bem rapidinho Nádia pois é alegria divina está posta pelo evangelho para a nossa alegria humana busquemos isso incessantemente fazendo uma reavaliação da nossa escala de valores para os valores superiores do espírito Humberto possamos refletir sobre como estamos levando a nossa vida fazer aquela nossa meditação conhecimento de si mesmo para que a gente não seja pego por essas situações de melancolia e que se estamos nela que possamos iniciar todo um trabalho para sair dela com força de vontade contando com a força de amigos espirituais encarnados Moisés Muita paz para todos que o sentido de vida que Jesus nos oferece em seu evangelho seja luz nos nossos caminhos Amigos ouvintes chegamos ao final do programa Debate na Rio hoje falando sobre a depressão continue conosco logo após o intervalo programa Quintas do Evangelho com os nossos amigos do MAP até lá mas eles não estão aí Debate na Rio Hááá